Olá meus amigos do canal, um salve para todos vocês aí galera Pessoal, nós estamos aqui hoje aqui numa aventura, tá eu e companheiro meu A gente vem numa aventurazinha aqui E a aventura hoje aqui pessoal, ela é mista Nós vamos fazer assim uma aventura com uma pescadinha E também vamos subir aqui o rio Em busca aí das flores das pacas ainda que ainda tem jogando na beira do rio aí E aí pessoal, hoje nós trouxemos nossa trainha aqui, os equipamentos estão aqui Tá a ferramenta do meu companheiro aí, CBC Zona Top das Galáxias Tá a rocezinha minha aí também, 28, todas as duas 28 galera Aí tá as trainhas de pesca, um zolzinho E aí nós vamos fazer uma aventurazinha aqui hoje mais diversificada Tá aí o barquinho aí, nós vamos já subir o rio aqui Só esperar o parceiro matar o tucunaré dele ali Já pra nós fazer a janta Beleza pessoal, aí vai curtindo aí Vai ficando com esse vídeo aí Que logo mais tem mais conteúdo aí, tem mais A... Mais parte aí da aventura E assim que nós encontrar lá a flor das pacas Vou tá mostrando pra vocês também Fazendo um vídeozinho top aí pra... Toda a nossa galera aí que acompanha o canal aí, que curte aí A aventura na selva Hoje a aventura aqui é das... das melhor que tem É... Dois em um É uma caçadinha, uma esperadinha E uma pescada Galera Aqui é uma mata... Pra vocês verem ó, todo lugar aqui é mata Mata virgem que nunca foi mexido Na beira desse rio E aqui é muita mata mesmo pessoal Aqui é um lugar muito selvagem ainda Por sinal a gente já tem aqui o... O rastinho dela aqui já pessoal Onde ela deixou as marquinhas dela aí ó Avisando que ela tá por aqui Olha aí ó Aqui é o rastinho da onça Elas passaram por aqui Eu acho que foi umas duas onças Que tem outros rastos mais pra ali Ou então foi a mesma que ficou andando no mesmo lugar aqui Que aqui também é um lugar onde... Desce... Um gado aí da fazenda aí Que é pra vir beber água E com certeza ela fica por aqui Na espreita Olha aí galera O tamanho do rastro dessa onça aí ó Mas é isso aí Com Deus na frente Proteção sempre Nós vamos tá... Concluindo essa aventura aí Sem mais... Sem mais dificuldades né E valeu Aquele abraço pra todos vocês aí Meu salve aí pra toda galera Que tá sempre acompanhando nosso canal aí Vai curtindo aí Que já já nós volta com vocês aí Com mais conteúdo galera Valeu pessoal Abraço Olha aí galera Nós chegamos aqui pessoal De barra da... Da paqueira E a gente encontrou uma paqueira Ela tá jogando Ó As poucas flores que tem E o bicho tá comendo Olha como é que tá isso aqui pessoal De... De carreira de paca aí ó Ali pra de barra da empuca Ó Eu não quero nem ficar andando muito aqui pessoal Que já tá um pouco tarde Tá bem em cima da hora da gente vai já esperar Olha aí pessoal ó Pra ali como é que tá ó Ó ali ó Mais mexido ó A flor da paca aí ó Quero nem pegar Porque não quero Estragar a espera Nós não vamos nem ficar Fazendo muita bagunça Porque ela tá jogando pouco E o pouco que tá jogando A caça tá comendo Tá no fim Ela já tá finalizando ó E ela costuma também jogar essa castanhazinha aqui ó E a paca come também Ó vou mostrar pra vocês aqui pessoal Ó Ainda tem flor por ali ainda Ó como é que tá isso aí de barra da empuca aí ó A caça tá vindo aqui Tá comendo tudo que cai aqui A caça tá comendo E mais é aqui mesmo Não tem outro lugar que tá mexido igual aqui Ó o jeito que tá o mexido aí ó Ó É isso aí pessoal Nós vamos encerrar o vídeo por aqui Vai acompanhando aí Que mais tarde a gente posta o resultado aí Da esperadinha aqui na paqueira Ela é esse pé de ave aqui Ela é fina, é pequena Copinha dela é pequena lá E aí mais tarde a gente volta com vocês aí Que mostra o resultado da esperada na flor da paca Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixei ele aqui, fui para lá com a canoa. E aí o parceiro aqui também fez um flash. A paquinha veio dali, né, parceiro? Veio dali, do sujo ali, ó. Passou dentro do tambuquinho aí. É, a paquinha veio dali do sujo. Aí o companheiro fez a foto aí, ó, tá? Melancia tá bem aí, ó. E é grande. E aí, a bichona é grande, a melancia e tanto. Pois é, a paquinha aqui tá boa. E é isso aí, pessoal. O resultado da esperadinha hoje foi esse aí. E amanhã nós continuamos a nossa expedição aí. E o rádio tá postando mais vídeo pra vocês. Valeu. Aquilo abraço. Tamo junto. Valeu.